Duas derrotas consecutivas, time perto da zona do rebaixamento, apontar problemas no Oba seria fácil, mas um deles, salário atrasado, de fato existe? Estaria atrapalhando? Eu acho que a minha preocupação é jogar futebol, acho que eu tenho que ser cobrado por jogar futebol, então acho que a satisfação que eu tenho que vir aqui de frente às câmaras e falar com o torcedor, falar com todos aqueles que me veem é sobre o meu futebol. Quanto a essas questões eu deixo para que cada um resolva aquilo que precisa ser resolvido, a minha questão é jogar futebol, então tem que ser cobrado e ser perguntado sobre isso. Agora é fato, com o bolso cheio ou vazio, o primeiro turno não foi bom. Eu acho que os resultados e a colocação que a gente se encontra hoje comprova isso, mais do que qualquer palavra, qualquer comentário, independente de como foram os jogos, eu acho que a situação que a gente encontra é muito incômoda e a gente tem que sair dessa situação o mais rápido possível. A gente está em uma equipe grande, o Vila Nova é uma equipe grande, eu acho que a gente tem que ter essa consciência da torcida que tem, do clube que o Vila Nova é e a gente não pode se contentar em apenas participar de um campeonato como a Série B. Eu acho que a gente tem que encarar com seriedade, eu acho que ainda é possível sim, ainda tem esperança, só que a gente tem que trabalhar, difícil vai ser, independente da situação que a gente esteja, sempre vai ser difícil, mas trabalhando e colocando a cabeça do lugar, eu tenho certeza que o Vila Nova tem condição de chegar. E pensando no que vem pela frente, o Vila se reforça, meia Davi Ceará, que estava no América Mineiro e que no ano passado jogou a Série B pelo Tigrão, está de volta. E um atacante também está para chegar, a informação é que este jogador hoje está num time da Série A do Brasileiro, no entanto o nome está sendo mantido em sigilo pela diretoria. E um atacante também está num time da Série B.